Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Com o nascimento de Jesus, acomoquei uma comunhão direta do céu com a terra. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Amigo ouvinte, inicie o programa Evangelho e Vida pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. As palavras são de Emmanuel. Este é um momento importante em que os nossos corações se voltam de uma forma mais direta para a mensagem de Jesus. A propósito, refletindo em torno da mensagem de Jesus, ocorreu-me dedicar alguma atenção a uma bela passagem narrada de forma especial por Marcos, no capítulo 10, quando ele fala do encontro de Jesus com um mendigo que era cego, Bartimeu. E chegaram a Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e bastante gente, o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira da estrada. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e disse, Jesus, filho de Davi, compadece-te de mim. E muitos mandaram que se calasse. Mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, compadece-te de mim. E parando, Jesus disse, chamai-o, e chamaram o cego, dizendo-lhe, confia, levanta-te, ele te chama. Alijando a capa e saltando, ele veio para Jesus e falou-lhe a Jesus, dizendo, que queres que te faça? O cego disse, Rabone, que eu veja de novo. E disse-lhe Jesus, vai, tua fé te salvou. E imediatamente viu de novo e o acompanhou pela estrada. Querido amigo, é uma bela narrativa. E a pergunta que quero, nesse momento, compartilhar com você é uma só. O que representa esse encontro com Jesus? O encontro do mendigo cego com Jesus? Então, para guiar os nossos comentários, eu quero compartilhar com você três textos que eu considero importantes para a nossa reflexão. O primeiro deles é uma obra antiga, uma obra clássica, importante, que na verdade é uma pequena coleção do professor Carlos Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho. O amigo ouvinte, que tiver acesso, vai encontrar fácil o capítulo onde o professor analisa essa passagem de Bartimeu. O segundo texto nós vamos encontrar na obra do benfeitor espiritual, Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. É o capítulo 98, que se chama Capas. É bem sugestivo o título. E o terceiro texto é de um autor bastante conhecido de orientação cristã, é Anselm Grum, que é autor de dezenas de obras traduzidas aqui no Brasil. E ele tem uma obra interessante que se chama Jesus como terapeuta, o poder curador das palavras, da editora Vozes. E ele faz uma análise também muito interessante dessa cura. Então vamos lá, amigo ouvinte. Marcos começa apresentando o contexto, o local onde ocorre essa cura. O grupo que acompanhava Jesus estava saindo da cidade de Jericó, um grupo grande de pessoas. E se encontrava sentado à beira da estrada, um mendigo cego. E que escutava muito bem. E então, ouvindo que aquele homem que falava era Jesus, o Nazareno, então ele se pôs a gritar e a dizer, Jesus, filho de Davi, compadece-te de mim. E algumas pessoas, muitas, segundo Marcos, mandaram que ele se calasse. Homem, cala-te. Como se esse homem estivesse incomodando ou, de alguma forma, atrapalhando. Mas esse homem insiste, porque ele não desiste. Filho de Davi, compadece-te de mim. Esse homem foi tomado por uma certa aflição, um desespero. Ele não podia perder aquela oportunidade, talvez única na vida dele, de estar tão perto ali, daquele homem, tão perto, tão próximo de Jesus. E ele sabia quem era este homem. Porque essa expressão, filho de Davi, é na verdade um título messiânico. Esse homem, portanto, sabia por quem ele estava gritando. Era o Messias, aquele homem, aquela pessoa prometida pelos profetas do passado, que viria para cumprir uma missão gloriosa e grandiosa. Ele sabia disso. E Jesus não nega. E além disso, o que faz esse homem? Naquele contexto adverso, de agitação, um pequeno tumulto, vamos dizer assim. Ele age contra a atitude das pessoas. Quais eram e quais são até hoje, lamentavelmente, as atitudes em relação a um mendigo e que ainda é cego? Atitude de desprezo, de desvalorização, de indiferença. Na realidade, uma prática de exclusão. E Jesus é, na verdade, amigo ouvinte, como aparece em todos os relatos. Ele é o mestre da inclusão. Que é uma prática completamente baseada no respeito e pela consideração pelo outro. Jesus tinha um olhar de inclusão. Nunca de exclusão e de desprezo. Quem é que qualificava um mendigo cego? Um homem que pedia nas ruas, que naquele momento estava sentado. Quem é que presta atenção a um mendigo? E quem ainda não enxerga? Quem é que presta atenção? Quem é que escuta? E Jesus para, porque ele ouve aquele homem. E ele dá uma ordem. Jesus foi imperativo. Chamai-o. E então, é claro, chamaram o cego. Mas não chamaram de qualquer modo. Isso é interessante. Marcos não diz quem foi chamar Jesus. Mas alguém, obviamente, ligado a Jesus, de algum modo. Dizendo-lhe, homem, confia, levanta-te. Ele te chama. Aí já mudaram o tom. Provavelmente os mesmos que estavam mandando ele calar a boca, agora disseram, confia, levanta-te. Ele te chama. Eu vejo aqui três coisas importantes, amigo ouvinte. Primeiro é preciso. Muita coragem. Abrir o coração. Confia. Foi a primeira dica que deram para esse homem. Levanta-te. Quer dizer, mova-se. Mas por que isso tudo? Porque ele te chama. Essa é a grande motivação e é também a confirmação do grande anseio desse homem. Ele te chama. Como quem disse, ele ouviu o teu chamado. E quem era Bartimeu? Ninguém conhecia esse homem. Nem mesmo um nome é indicado. Porque Bartimeu significa o filho de Timeu. Não era exatamente o nome dele. E diante desse chamado, dessa confirmação, esse homem se levanta. E diz Marcos, alijando a capa e saltando. É possível que esse homem tenha largado a capa de lado para que ela não atrapalhasse em nada. Para que ele não tropeçasse. Para que ele não perdesse nem um segundo. Ele deu um pulo e foi ao encontro de Jesus. Emmanuel nos convida a pensar sobre essa passagem, na obra citada. Dizendo assim. Não residirá nesse ato um precioso símbolo? Ele comenta. As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Cada um de nós tem uma capa. Ou mais de uma capa. Existem vários mantos. Ele diz. São raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. A manutenção de falsas aparências, como ele diz. Só que, diante do mestre. Porque Jesus representa uma proposta elevada de desenvolvimento espiritual. De transformação da consciência. Mudança no padrão de respostas emocionais. Uma mudança radical na nossa escala de valores. Por isso, diante de tudo isso, desse horizonte espiritual, representado por Jesus. É preciso deixar de lado as capas. Cada um tem a sua. Talvez na psicologia a gente possa utilizar a palavra sombra. A ideia de sombra colocada por Jung. Nós vamos ter que olhar para isso. Encarar os medos, as inseguranças, tudo aquilo que nos cobre. Que não nos permite revelar quem verdadeiramente somos e o que verdadeiramente queremos. A capacidade de tomar decisões. Cada um de nós, em algum momento da vida, se encontra sentado. A beira do caminho, em algum pedaço da estrada. A estrada simboliza a sua vida, a minha vida. Com o conjunto dos desafios que assinalam essa trajetória existencial. Conflitos, dúvidas, medos, inquietações, aspirações. Um conjunto de experiências humanas e de fenômenos e processos da condição humana. Mas em algum momento, nós precisamos levantar da calçada e olhar para o caminho. Olhar para esse horizonte, como falamos, de desenvolvimento, de elevação da consciência. E mais uma vez, diremos, Jesus representa esta oportunidade. Mas é preciso coragem. É preciso se levantar. E é preciso confiar que Ele nos chama. Esse horizonte espiritual está aberto. E Ele nos convida a essas atitudes. Na verdade, é essa atitude de coragem e dar o primeiro passo. Como fala Emmanuel, Despe a tua capa mundana e apresenta-te a ele, sem mais nem menos. É preciso largar o manto das ilusões. O manto que cobre, que oculta, que esconde, que protege, que mascara, que engana. Para olharmos face a face o desafio, a realidade e os percalços inevitáveis de qualquer caminho de transformação espiritual. E falou-lhe Jesus, dizendo, que nesse momento, o homem largou a capa, deu um pulo e foi ao encontro de Jesus. E Jesus olha bem para ele e viu que se tratava de um cego, de um mendigo. Pode parecer óbvio, está me gritando, já sabe que eu sou o Messias, então ele vai provavelmente pedir a cura, ele vai pedir alguma coisa. Mas Jesus pergunta, Talvez ele esteja perguntando, qual é o teu desejo? O que que você tem na sua mente? Qual é a sua intenção? Qual é a sua proposta? Porque eu quero de verdade investir Numa pessoa tão determinada como você Que acabou de gritar O meu nome Que acabou de me chamar com tanta veemência Contrariando Esse grupo Que mandou você calar a boca E enfrentando tudo isto Você me chamou Então Que queres que te faça? O que que esse homem pede? Rabone O que que é isto? É uma palavra aramaica Que significa Meu mestre Esse homem sabe Com quem ele está falando É o mestre dele Meu mestre Rabone Que eu veja de novo Aqui nós estamos diante Amigo ouvinte De um conjunto de informações preciosas O professor Carlos Torres Pastorino Na obra citada Ele diz Ele diz Que aqui Nos deparamos Com um fato Que simboliza Uma iluminação Obetida por um espírito Que sabe o que quer E que quer O que sabe Ele prossegue Não é pedida Nenhuma vantagem pessoal Mas a luz Da compreensão Porque esse homem Diz assim Meu mestre Que eu veja de novo Ele pede Ainda nas palavras Do professor Carlos Torres Pastorino A visão plena Do espírito Porque a sua confiança É ilimitada Nesse homem Em Jesus Ainda o professor O texto em grego Utiliza o verbo Anaplebo Que dá a entender Nesse caso Que não se tratava De um cego De nascença Esse verbo Quer dizer Olhar para o céu Levantar os olhos Subir Ou levantar os olhos Para cima Então isto quer dizer Recobrar a vista Tornar A abrir Os olhos E cabem aqui Dois sentidos Dois significados É a direção Para onde se está olhando E nesse caso Olhar para o alto Olhar para os céus E ao mesmo tempo É retomar Recobrar a vista Olha a simbologia Amigo ouvinte Que eu veja de novo O professor Carlos Torres Pastorino Comenta Que esse homem Estava mergulhado Nas trevas Portanto Não enxergava Trevas Trevas No sentido Muito amplo Amigo ouvinte E Emmanuel Nessa linha De raciocínio Ele diz Que esse homem Tinha os olhos Apagados E tristes Os olhos Apagados E tristes O que terá Acontecido Com esse homem E que o levou A perder a visão Ou como Consequência Da perda Da visão Mergulhou Numa depressão Perdeu Completamente O sentido Existencial Da sua vida Nós não sabemos Mas os seus olhos Estavam apagados E tristes Mergulhado Nas trevas E ele não Pede Repetindo a expressão Do professor Pastorino Ele não Pede Uma vantagem Pessoal Ele pede A luz Da compreensão Que eu veja De novo Como anda A nossa visão Amigo ouvinte Não a visão Dos olhos Materiais O que sem dúvida É muito importante Mas como anda A nossa visão Do mundo Como anda A nossa visão Em torno Dos acontecimentos Da vida Os valores Que dão Um norte A nossa caminhada Aqui na terra Quais são os mantos Que cobrem A minha visão O que é que hoje Me deixa triste Com olhos apagados Sem esperança Sem fé Sem confiar mais Em mim mesmo E no potencial Do ser humano Como está Portanto A visão Do espírito Temos contemplado O céu Temos olhado Para cima Ou temos Permanecido Na queixa Na lamentação Nessa dimensão Horizontal Do imediatismo Das nossas Realizações Mais práticas E mais superficiais Em outras palavras Penso Que a pergunta Que está colocada Pela cura De Bartimeu É como cada um De nós Se coloca Diante de Deus Porque quando Jesus ouve A resposta Deste homem Que eu veja De novo O meu mestre Ele entende Tudo Que certamente Já tinha entendido Vai Tua fé Te salvou Essa foi a cura E imediatamente Viu de novo Mas o que faz Esse homem Quando ele Recobra A visão Acompanha Jesus Pela estrada É o segmento De Jesus Como falam Alguns teólogos Jesus é a afirmação De um compromisso Com a verdade Que nós assumimos Se colocar Diante de Jesus Representa isto É afirmar Um compromisso Nosso Com a verdade Com a justiça E com a ação Compassiva Conosco E com as pessoas No mundo No campo Das relações Humanas E o primeiro passo Nos comentários Do professor Pastorino O primeiro Passo Para o início Da caminhada Nessa senda Da evolução Da nossa consciência Nessa abertura Espiritual É ver Com o intelecto Aberto E com a alma Liberta Dos preconceitos Humanos Exatamente o que faz Esse mendigo Cego Que queria Sair Dessa condição E voltar A enxergar A vida No sentido Muito amplo Da palavra Enxergar E ainda O professor E uma vez Obtida a luz Como ele Recupera Saber Abandonar Tudo Largar Todos os Mantos Todas as Ilusões E seguir O mestre Excelso Como ele Fala É a mesma Explicação De Emmanuel Lança Fora De si A capa Corra Ao encontro Do mestre Para alcançar De novo A visão Para os olhos Apagados E tristes Uma linda expressão Do benfeitor Espiritual E Anselmo Grum Na obra Citada Jesus Como terapeuta O poder Curador Das palavras Faz um comentário Bem interessante O cego Quer que Jesus Faça com que ele Possa voltar A levantar O seu olhar Isso não se refere Apenas a visão Externa Mas também A visão Do céu E de Deus Refere-se A um olhar Que volta Sua visão Para o alto E que reconhece O pai Nos homens É um olhar Esperançoso Às vezes As pessoas Fecham seus olhos Diante da própria Verdade Porque temem Que possa esmagá-las Que seja Pesada demais Para que possam Suportá-la Ao levantar Meu olhar Prossegue Anselmo Grum Demonstro Que só posso Encarar Minha verdade Se eu a vir Dentro de um Horizonte Mais amplo Ao mesmo tempo Em que reconheço Minha própria Verdade Reconheço Também o céu Que se abre Sobre mim E minha sombria Veracidade E assim Minha verdade É revelada Em uma nova luz É um texto Belíssimo Que merece A nossa atenção E para encerrar Amigo ouvinte Essa pequena Reflexão Que desejo Compartilhar Com você Eu retomo As palavras Do professor Pastorino Quando ele Encerra o capítulo Dizendo que Hoje não temos Mais o mestre Jesus Em corpo A perambular Pelas ruas De nossas cidades Não temos mais Mas ele diz assim Mas quantas vezes Passa o Cristo Por nós E distraídos Deixamos escapar A oportunidade Passa o Cristo No meio da multidão Asafamada Preocupada Pelos negócios Interesseira De vantagens Materiais E não sabemos Descobri-lo E deixamos Desvanecer-se O ensejo A oportunidade Passa o Cristo Entre os furacões E as tempestades De nossa alma E nós Atormentados E dominados Pelas emoções Nem reparamos Em sua passagem Passa o Cristo Silencioso Nas solidões Tristes Das horas vazias Nos abandonos Cruéis De todos os amigos Nas fugas Amedrontadas De nossos companheiros E não percebemos Sua vibração Misteriosa E profunda A convocar-nos Ao seu coração Amoroso Quantas vezes Já terá passado Cristo Sem que o tenhamos Percebido Encerra o professor Pastorino Fica aqui então Amigo ouvinte Essa Pequena Reflexão Em torno Da cura Desse mendigo Cego Bartimeu Que representa Uma parcela Dos nossos Desafios Pessoais Que cada um De nós Posso então Refletir um pouco Em torno Dessa cura Que é na verdade Uma atitude Inteiramente nova Diante da vida Diante de Deus Diante de Jesus Grande abraço Amigo ouvinte Aqui nos despedimos Desejando a você Muita paz E muita visão Diante Desses Fatos Que assinalam A nossa caminhada Aqui na terra Até breve A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Evangelho e Vida A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro